Mas cada jogo, uma final de Copa do Mundo, né? Com certeza, acho que chegamos num momento do campeonato importantíssimo. Voltamos para a briga de novo, acho que nós estávamos desacreditados. Eu acho que depois dessa vitória contra o Salgueiras, voltamos. E esse jogo de sábado vai ser mais uma final e esperamos fazer um grande jogo e conseguir a vitória. Você concorda que você não vem atravessando uma boa fase, como você chegou, como você estava? Bem, eu acho que vinha fazendo gols. Eu acho que um atacante, eu estou jogando de atacante, eu acho que atacante vive de gols. E eu tenho uma autocrítica, eu sei que eu caí um pouquinho de rendimento, mas eu tenho toda a confiança do PC, dos meus companheiros, vem me dando força no dia a dia. E eu estou procurando trabalhar ao máximo para que eu possa voltar a jogar bem, se Deus quiser fazer gol, e ajudar meus companheiros, que é o mais importante. Na conta simples, daqui a duas rodadas, pode ser até o terceiro colocado? Não, não. Eu estou pensando a cada jogo. Eu acho que nós temos que ganhar o jogo contra o Goiás, é uma grande equipe, vai ser um jogo difícil. Eu acho que tem que pensar passo a passo para que, se Deus quiser, conseguir o acesso. O Netinho da equipe do Goiás, que já jogou aqui no Nauro, que ele disse que o Sport não está jogando bem aqui na Ilha do Retiro. É verdade ou não? Quem tem boca fala o que quer, né? Isso acho que serve de motivação, de incentivo para nós jogadores, para quando chegar no sábado, depois do jogo, vocês vêm me entrevistar, que ele vai ver se o Sport joga bem ou não dentro de casa. De preferência com o gol seu? Se Deus quiser, né? Mas eu acho que se não sair do meu, acho que o mais importante vai ser os três pontos. O que é que essa virada aí? Você vinha numa boa fase, acabou entrando numa má fase. Será que foi zica daquele juiz lá que não deixou você comemorar, tirar a chupeta? Não, não, acho que faz parte, né? Eu acho que o jogador tem momentos bons, momentos ruins. Cai um pouco de rendimento, mas eu acho que tem que ter tranquilidade nesse momento. Graças a Deus eu sou um jogador que tem um pouquinho de experiência. Eu tenho, como eu falei, uma total desconfiança do PC e do grupo. Eu tenho certeza que vai votar. Espero que volte logo no sábado para ajudar os companheiros. E cada jogo é uma oportunidade para você, enfim, homenagear completamente a sua filha aí que vai nascer. É verdade, né? Eu acho que ela está até com um pouquinho de saudade de ser homenageada. E espero nesse sábado fazer gol para homenagear a minha filha aí que está chegando. Você tem autocrítica. O que falta para você poder voltar a ser o Williams, que começou aqui no esporte, já que você acha também que caiu um pouco de rendimento? Bem, eu acho que pelo fato de que estava tendo muita pressão na nossa equipe, a gente não estava ganhando os jogos, eu acho que isso me atrapalhou um pouquinho. Eu estava sentindo um pouco. Eu acho que essa vitória aí que veio na terça-feira vai dar mais tranquilidade. E se Deus quiser no sábado eu vou voltar a jogar bem e ajudar os companheiros.